Depois de subir milhões, milhões, milhões de degraus Mais um Mais um Um negócio, acho que umas duas, três vezes maior que Pisa Que chama Campanário do Domo Acertei? Acertou, cara A gente finalmente conseguiu chegar no topo Depois de um esforço, suor, em coração Quase 40 graus, que hoje está um pouco mais fresco A gente está aqui no topo Só que a gente subiu e tem coisa mais alta que isso E ficamos um pouco deprimidos Isso Ali é ainda mais alto Ah, mas eu aposto que é mais fácil de subir Por mais que seja escada, não é escada apertada É, ali não é tão apertada A gente ainda não está muito tarde Ainda mostra mais cheia, se vai conseguir isso aqui Depois eu mostro do lado de fora Mas é isso aqui Um pouquinho alto Com recompensa A gente tem uma vista A gente tem uma vista Para cada cidade Entendi, mas enfim Eu estou aqui Eu estou aqui Suor e mais suor Caindo das minhas faces Do meu corpo Do meu ser Bom, até mais Foi Foi essa pequena torre que a gente subiu Estamos de volta, agora do outro lado Tem um super castelo ali Queimado Tem um super castelo E aí A gente tem um super castelo O que está seamed Um arroz Um Obrigado.